Como mais um dia, vejo o sol surgir Acordei estranho, algo que eu nunca senti Me vejo confuso, penso em largar tudo Com o céu nublado, eu me sinto vulnerável Mais uma vez o sono não venceu a angústia O corpo aprisionado e ao mesmo tempo dando fuga E quem nunca se viu assim, sentindo a bomba interna Prestes a explodir, acender o estopim já não é mais suicídio Se acontecer infelizmente eu assumo a conta do risco Não quero, mas o errado me confunde Quando me oponho ao meu desejo ele ganha força Se me ilude, eu sei que fraco sou Errante no caminho, tentando ser certo Em meio aos prédios, fugindo do tédio Sempre sofrendo assédio Uma peça que move o mecanismo todo Mas o todo não interessa Se a peça tá sem renovo dúvidas Eu tenho e elas duvidam de mim Eu alimento a certeza de achar que estou sendo feliz Mas quando reclino a cabeça em busca do descanso O ciclo vicioso novamente me deixa sonar Como mais um dia vejo o sol surgir Acordei estranho, algo que eu nunca senti Me vejo confuso, penso em largar tudo Com o céu nublado Eu me sinto vulnerável Sete da manhã, abro os olhos, vejo o sol incomparável Seu brilho sempre tá ali É inexplicável com mil oportunidades na minha frente Eu simplesmente não consigo sorrir Não vou mentir, dizer que não tô errado Entendo os motivos, sei que também sou culpado Mas fica favorável quando na guerra tô só Cercado por mil dos contra e nenhum dos meus ao redor Meu coração tá insondável Um sentimento estranho como um gelo inquebrável A mente maquinando um plano inimaginável A alma tá restrita tipo um cofre intocável É nada maleável Quero ficar distante ao menos um instante Pra tentar decifrar como derrubar esse gigante Mas não tenho certeza qual certo a fazer Peço socorro, fico quieto, vulnerável a sofrer Como mais um dia Vejo o sol surgir Acordei estranho, algo que eu nunca senti Me vejo confuso Penso em largar tudo Com o céu nublado Eu me sinto vulnerável A felicidade é como uma borboleta que Sempre que perseguida Parecerá inatingível No entanto, se você for paciente Ela pode pousar no seu ombro Assim como o casulo não limita o progresso dela De muito em breve voar A situação adversa que você vive É temporária e crucial Pra que haja um amadurecimento em sua vida Amadurecimento nas suas escolhas e atitudes No seu falar e nas suas ambições Cristo nos ensina que assim como ele venceu o mundo Nós também venceremos Fazendo uso do bom ânimo Pois a alegria do Senhor é a nossa força Ninguém pode fazer você se sentir inferior Sem o seu próprio consentimento Guarde isso Alegria é uma decisão